Oi pessoal, tudo bem? Vou estar compartilhando com vocês uma tabela que fiz no Excel, é uma planilha para você estar fazendo anotações fixa e mensal do seu cartão de crédito. Então aqui tem uma breve descrição aqui das anotações fixa que você pode ter, você pode alterar aqui o nome ou a data do vencimento aqui, mas essa parte aqui do cartão já está vinculada aqui na tabela, aqui ao lado. Aqui está da forma que costumo utilizar os meus cartões, o Nubank, o Santander e o Banco Inter. O Banco Inter eu ainda não comecei na função de crédito, eu fiz um outro vídeo falando sobre esses bancos e aqui está a planilha, uma planilha muito legal, é uma planilha simples, existe até aplicativo, programa, agenda da Google, tem infinidade de coisas online, mas muita gente gosta dessa planilha aqui para guardar, salvar no seu computador e eu também há muito tempo utilizo isso aqui, essa planilha. Eu não tenho muito entendimento, esse aqui é o Office 2010 e eu copiei de outros vídeos também, código, essas coisas assim, mas o skin visual e o código assim, eu programei isso aqui tudo manualmente. Vou compartilhar aí com vocês, então aqui ó, nessa aba aqui, data final da parcela e vencimento do cartão, né? Coloca aqui e aqui automaticamente ele vai dar o número de parcela reversível, né? O contrário. Aí conforme a quantidade de parcela ele altera a cor, tanto aqui na parcela e no valor. Aí você pode fazer nessa anotação, aqui no final vai dar o valor, também se tiver um estorno aí do cartão menos, né? Você pode colocar aqui que ele vai te dar aqui o valor certinho. Aqui a data atual, isso aqui não pode mexer, né? Que ele se baseia aí pelas faturas. E aqui, como aqui você tem que colocar a data final da fatura, se você não souber, isso aqui ajuda um pouco. Por exemplo, agora, o meu cartão vence dia 15, é, se eu, aqui hoje é dia 3 do 12, se eu comprar após aqui o dia 15, né? E for 5 parcelas, eu colocar ela aqui, ó, vai vir janeiro, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, aqui ó. Aí eu posso estar colocando essa data aqui, ó. 3 do 5 de 2018, ó. Vai dar 5 parcelas. Mas, no caso, se eu pagasse antes aqui 1, né? No caso, eu teria que diminuir aqui 1 mês. Ia dar 4 parcelas certinho. Aí o valor, 50 reais. A descrição, você pode colocar mercado ou compra por um amigo, né? E bota a data ali que você efetuou esta compra. Mercado. Aí aqui eu botaria o dia, por exemplo. Dia 16 do 12 de 2017. Então, aqui eu tô pagando janeiro, fevereiro, março, abril, maio, ali, ó. E aqui? Aqui eu fiz uma outra compra, mas eu não comprei no crédito. Foi no crédito uma vez. Não preciso botar aqui porque não tem parcela, né? Foi o quê? Gasolina. Aqui eu fiz uma compra numa loja online. Fiz essa compra, vamos supor, supor, aqui que foi dia 15 do... Dia 15 do mês 1 de 2018. Ó, só vai ter uma parcela, né? Porque aqui já passou, vai ter a parcela aqui pra mim pagar em fevereiro. Aí o valor da parcela, 120 reais. Aí, loja online. Então, é isso aí. Ele vai alterando aqui a cor e conforme o número de parcela, ele vai colocando aqui a cor. E se você tiver um estorno ou algo do tipo, você coloca o menos... Menos 50 reais aqui do mercado. Comprei, devolvi, o cara devolveu no cartão. Ó, aqui no final, ó. 210. Aí você coloca lá a descrição. E para apagar, conforme você for completando e apagando, ó. Só selecionar os dois quadradinhos aqui, ó. E apagar. Aqui nessa aba aqui, não pode mexer, porque senão vocês vão alterar o código. E vai, não vai conseguir fazer este cálculo. E aqui, conforme vocês for comprando, vai passando aqui, ó. As anotações vão ficando todas aqui. Então, é isso aí, rapaziada. Eu tenho para mostrar e compartilhar com vocês, mano. Não é nada demais, mas talvez essa tabelinha aí, né. Você consiga regularizar suas anotações e seus gastos. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.